Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo como atualizar o jogo Blood Strike, certo? Vamos lá aprender agora como que você atualiza ele pela Play Store, deixar ele 100% atualizado no seu celular para que você consiga jogar tranquilamente aí no seu aparelho, beleza? Então, o que você vai fazer? Basicamente você vai abrir aqui a sua Play Store, certo? Vai abrir aqui a sua Play Store, vai aqui em cima aqui nas buscas e que você vai procurar pelo Blood Strike Blood Strike, certo? Pesquisou aqui e aqui ele vai aparecer, clicou aqui nele e você está vendo que está aqui a opção de pedindo para atualizar, certo? Então chegou aqui, basicamente você vai chegar aqui e clicar em atualizar, certo? Clicou aqui, você só aguarda que ele vai atualizar o aparelho, ele vai ficar em pendente, vai baixar a atualização, Ele vai baixar a atualização e depois logo em seguida ele vai instalar a atualização aí no seu celular Vou só aproximar aqui para vocês verem, ó Está baixando a atualização, vai demorar um pouquinho aqui e quando terminar eu volto E aqui pessoal, você consegue ver que a atualização já está terminando de ser baixada, certo? E logo em seguida ele vai instalar, sendo que é uma coisa bem simples e bem fácil de fazer, ó Está vendo? Vai terminar e agora ele vai começar a instalar a atualização e logo em seguida ele já libera o jogo O jogo já fica liberado para você jogar, está vendo aqui, ó O botãozinho de jogar já vai ficar novamente liberado aqui, ó Está vendo? Terminou, pronto Blood Strike 100% atualizado no seu celular da maneira oficial, original de qualquer jogo que é pela Play Store, certo? É isso aí pessoal, até o próximo vídeo e valeu!